Olá boa noite seja bem-vindo a mais um vídeo aí da universidade do universidade Bitcoin como prometido vou fazer agora agora que ao vivo esse sorteio tá bom já consegui ver aqui o site que faz a o sorteio de forma randômica de forma aleatória e vamos vou mostrar aqui para você direitinho da forma justa possível e aí ele vai pegar né o sistema vai pegar dos comentários vai escolher uma pessoa existe algumas regras né a pessoa tem que estar se assinante aqui do canal do YouTube e ele também tem que estar assinando lá a universidade do Bitcoin lá no Instagram tá bom espero que você seja o felizardo Beleza tô aqui gramada esse final de semana descansando um pouquinho e visitar também alguns clientes aqui e agora são 21 horas e 40 minutos tá bom o horário que eu vou estar fazendo sorteio a antes de fazer o sorteio me segue aqui ó grave-se esse link aqui do nosso portal de notícia onde todos os dias todos os dias a gente coloca notícias quentinhas fresquinhas para que vocês possam ficar ligados e sabendo do que tá acontecendo no mundo das criptomoedas a gente tá bom tamo junto nós tivemos bastante comentários aqui tô vendo que tivemos bastante comentários tá bom bastante comentários é tem comentários repetidos aqui no sistema ele tira os comentários repetidos tá é aqui ó se vocês olharem aqui eu já botei a url tá a url aqui já tá ok tá bom tá bom deixa eu pegar o rl do vídeo e fazer de novo aqui ó vou botar o rl ó essa url aqui tá vou filtrar usuários duplicados tá bom usuário duplicado ou seja que tiveram comentários duplicados ele me dá aqui 67 67 comentários tá é e aí eu vou clicar aqui em começar e aí ele vai escolher uma pessoa de forma aleatória beleza então sou os tambores tá fica aí na torcida beleza vou sortear 100 dólares aí tá para eu depositar que eu deposite na sua conta e um sdt para que você possa dar os primeiros passos do mercado de cripto tá vamos junto começando beleza tá ligado tá ligado vamos lá tô na torcida a gente espero que você consiga ganhar 100 dólares aí tá bom vamos lá começando começando vamos ver quem ganhou quem ganhou quem ganhou vamos ver tatiane galdino tatiane galdino tatiane galdino foi a vencedora tá vamos ver tatiane galdino vamos ver aqui os comentários ó tatiane galdino direitinho tá universidade do bitcoin quero ganhar 100 dólares eu vou ver agora vou ver agora se ela tá nos seguindo lá no instagram que as regras são bem claras a pessoa tem que colocar os comentários tem que tá seguindo aqui a gente no youtube tem que tá seguindo no instagram tá vamos ver se ela tá seguindo bem se eu colocar aqui ó tatiane galdino é porque tem duas né tatiane galdino né é é isso mesmo ó tá certinho tá certinho tati galdino tá tati galdino beleza goiânia tudo certinho tá nos seguindo tatiane parabéns tá tatiane gratidão tá bom parabéns aí pelo por você ter ganhado sorteio eu vou pedir aqui para que você entre em contato lá no nosso tá bom e aí você manda manda um direct para mim tá bom manda um direct aqui para mim tá bom para gente dar continuidade no seu atendimento eu vou te passar direitinho como é que vai funcionar para que eu possa transferir para sua conta esse sem é o sdt tá é uma criptomoeda que apareado em dólar tá bom se o ideal é que você abre uma conta na baile se eu te transferir esse dinheiro lá para conta da baile se não souber como fazer isso me manda lá um direct lá pelo instagram aqui na universidade do bitcoin eu vou pedir para alguém da equipe da continuidade tá bom bem quero agradecer a todos vocês que participaram dessa campanha sexta-feira que vem estarem novamente na live pela manhã tá bom nove horas dando dicas é passando informações aí valiosas sobre o mercado de criptomoedas dando algumas dicas de entradas saídas tirando dúvidas te ensinando a como operar nesse mercado os primeiros passos a ganhar dinheiro nesse mercado e quem sabe eu posso fazer um novo sorteio na sexta-feira que vem quem sabe talvez eu faço um novo desafio na próxima sexta-feira então gente obrigado beijo do prof tatiana e galdino parabéns tá deus abençoe e tamo junto até mais galera valeu e aí e aí e aí